Ô Michael, eu queria tanto ter um site profissional, vender mais na internet, mas deve ser muito caro, né? Deve ser muito difícil pra ter um site, não é mesmo? Muito pelo contrário, é muito simples e fácil você ter um site profissional e aumentar as suas vendas. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Então olha só, você vai acessar o link que tá abaixo desse vídeo pra você entrar nessa página aqui da Wallhost, onde eles oferecem o criador de sites. E é muito barato, olha só, hoje tá R$19,90 por mês. E olha só como que é simples pra você criar um site, ó. É só clicar e arrastar basicamente. Já tem os templates prontos, a hospedagem já é inclusa. E aqui nessa página, você consegue ver mais detalhes do que você vai receber. Mas eu vou criar um site junto com você, tá? Olha só, aqui tem os templates que você pode estar escolhendo. Aí você vai simplesmente editar e criar o seu site. Então você vai contratar um plano, tá? Você vai clicar nesse botão aqui, ó, experimente. Ou você pode clicar aqui em criar site. E você vai escolher o seu plano. Depois que você faz o seu pagamento, aí você vai criar o seu site, tá? Você vai receber por e-mail os dados de acesso à plataforma. Eu estou aqui com a minha conta e eu vou vir aqui, ó, criador de sites. E você vem aqui, ó, crie seu site. Você clica em cima. Aí aqui tem duas opções, editor simplificado e editor avançado. Não se assuste, tá? Porque esse editor avançado aqui, ele é muito fácil de usar, tá? Então nós vamos usar ele. Editor avançado. Você vem aqui, ó. Começar com o editor avançado. Clica aí em cima. Continuar. Olha só que legal. Aqui vão ter os templates, os modelos para você escolher. Aí você pode escolher tanto aqui, olhando um por um, ou você pode vir por categorias. Então, por exemplo, ó, eu quero criar um site para o meu restaurante. Você vem aqui, ó, restaurante e alimentos. Aí vai mostrar os templates de restaurante e alimentos. Ah, eu tenho uma companhia, uma empresa de viagem. Você vem aqui em viagens e escolhe um template. Ah, eu quero uma landing page. Você clica aqui em landing page. Então olha só quantas páginas que você pode estar criando aqui, tá? Vamos, por exemplo, escolher aqui um modelo de serviços profissionais. Vamos supor que você tenha uma empresa de serviço de limpeza. Então, vamos supor que você gostou desse template aqui. Se você quiser visualizar, você vai clicar aqui em pré-visualização. E você vai ver como que vai ficar, tanto no computador ou no notebook. E aqui do lado também mostra como que fica no tablet e no celular. Aí você vai ver se você gostar. Aí você vem aqui em cima, ó, comece a construir. Ou se você não quiser visualizar, já quiser criar direto. Aí você vai clicar aqui, ó. Comece a construir, tá? Então vamos escolher, por exemplo, isso aqui, ó. Serviço de limpeza. Comece a construir. Vamos supor que você tem uma empresa aí que presta esse tipo de serviço e você gostou desse template. Então você vai criar baseado nesse modelo. Tá criando aqui. É muito simples, muito rápido e muito fácil, tá? Você vai ver aqui que com poucos minutos você vai ter um site profissional. Então olha só, nosso site já está criado aqui. E agora você pode mexer no site, alterar, adicionar conteúdo e assim por diante. Então é muito simples, tá? Então por exemplo, aqui ó, limpamos para você. Se você quiser mudar o texto aqui, ó, só você clicar em cima e você muda, ó. Vamos limpar sua casa, por exemplo. Aí você vai usando a sua criatividade aí. E aí você vai alterando, tá? Então por exemplo, ah, eu quero mudar essa foto aqui. Você pode clicar em cima da foto e aqui está a foto. Você pode vir aqui, ó, substituir. Você pode escolher uma outra foto aí no seu computador, no seu celular. E aí você vai montando o seu site. Ah, eu quero mudar esses depoimentos aqui. Eu quero colocar os depoimentos, obviamente, dos meus clientes. Você vai vir aqui, vai alterar a foto, vai colocar o nome da pessoa. Enfim, você vai editando aqui. Então é muito simples, muito fácil de você personalizar o seu site. E caso você queira adicionar alguma coisa, por exemplo, eu quero colocar mais texto aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, widgets. Aí você vem aqui em texto e arrasta aqui, ó, onde você quiser. Então, por exemplo, aqui. Olha só, adicionei um texto aqui, ó. Aí você pode escrever aqui. Ah, eu quero mudar a cor. Seleciona aqui e muda a cor, ó. Por exemplo, amarelo. Pronto, ó. Você vai adicionando. Aí você vai montando de acordo com a sua aí necessidade. Então, basicamente, fizemos aqui a página inicial. Só que um site, geralmente, ele tem mais de uma página. Então aqui, no caso, ó, tem a página de início, né, que é a página principal. Tem a parte de serviços. Tem a parte sobre. E tem a parte de contato. Então o que você pode fazer? Você pode ajustar as páginas também. Então você vem aqui, ó, em páginas e aqui temos as páginas, ó, serviços sobre contato. Caso você queira adicionar mais uma, você vem aqui, ó, adicionar página. Aí você pode escolher, por exemplo, uma página em branco. Você pode usar o criador de página. Uma página dinâmica. Enfim, você vai escolhendo de acordo com a sua necessidade. Vamos colocar uma página em branco, por exemplo. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, depoimentos. Aí você escreve aqui, ó, depoimentos. Adicionar página. Pronto, foi adicionado aqui depoimentos. E no menu aqui em cima já está depoimentos. Tá vendo só? Aí como ficou minúsculo aqui, você pode renomear aqui, ó. E colocar tudo maiúsculo, ó. Depoimentos. Pronto. Olha só. Aí agora eu quero alterar a página de serviços. Você vem aqui, ó, serviços. Aí vai carregar do lado aqui a página de serviços. Aí você pode até fechar aqui, ó. Você vai ajustar essa página. Então, limpeza de casa é o serviço 1. Ó, passagem de roupas é o serviço 2. Você vai ajustando aqui, certo? Agora eu quero alterar a página de contato. Vem aqui de novo, ó. Páginas. Contato. E aqui está a nossa página de contato. Você pode alterar aqui. Colocar seu e-mail, WhatsApp. Enfim, endereço. Então é muito, muito, muito simples. Ah, eu quero alterar aqui as redes sociais. Você clica em cima. Aí você vai ajustar aqui, por exemplo, o Instagram e tudo mais. Enfim, você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Mas percebeu que aqui em poucos minutos que estamos juntos, você já tem um site pronto. Aí depois que você finaliza o teu site, os ajustes, você vem aqui, ó. Publicar. E olha só. Nosso site já está publicado. Se você entrar nessa URL aqui, ó. Está aqui o nosso site que nós acabamos de criar. Viu só como que é simples e como que é fácil. E caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, o que você pode fazer? Aqui dentro do painel da UOL, você pode solicitar ajuda. Então você vem aqui, ó. Atendimento. Por exemplo, vamos supor que você queira usar um domínio seu. Por exemplo, no meu caso, michaelris.com. Então você pode associar um domínio. Aí você pode ter um domínio próprio. Qualquer dificuldade, você pode chamar aqui o pessoal no atendimento, que eles vão te ajudar com o maior prazer para que você tenha aí o seu site profissional e vender mais na internet. Viu só como que é simples, fácil e rápido para você ter um site usando o criador de sites da Wallhost? Então eu vou deixar aqui abaixo o link para você clicar, para você acessar, para você também poder criar o seu site. E uma dica extra que eu te dou é o seguinte. Já que agora você sabe criar sites, você também pode vender sites para outras pessoas e empresas. Imagine você cobrando, por exemplo, R$1.500, R$2.000, R$3.000 por um site. Agora imagine você fazendo, sei lá, quatro sites por mês. Então você pode ter uma nova fonte de renda com esse criador de sites da Wallhost. Então, o link está aqui abaixo. Se você gostou dessa dica, compartilhe ela com seus amigos, parentes, vizinhos, aquelas pessoas que você sabe que precisa de um site, mas que ela não sabe como que cria um site. Então compartilhe essa dica com essa pessoa. E se esse vídeo te ajudou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!